Casado, casado, Merit, e estou tendo um caso com... Com? Com um homem. A minha sogra. Ah, não! Pior do que com um homem, cara. A sogra é pior do que com um homem, na boa, desculpa. É, é verdade. Só com o sogro, se for a mãe da Viih Tube, pora... Ah, por ele traindo com o sogro, pora. Olá, a todos... Olá! A todos não divulguem meu nome. Tenho 34 anos, sou de Novo Hamburgo. O Rogério, cara, o Rogério Trindade é foda. O Rogério ali do Vale dos Sinos, de Novo Hamburgo, sou casado há 10 anos e minha esposa tem 27. Recentemente, por motivos de pandemia, minha sogra começou a morar com a gente. Minha esposa trabalha à noite em um hospital. Certa noite estava eu na sala acompanhando um jogo do Grêmio e tomando... Ah, o Grêmio. Que essa fase do Grêmio tá dando até pra pegar a sogra, né, velho? É verdade, é verdade. Bola no travessão, né? Tomando um Vinícius aqui, uma casa perine. Então, minha sogra chega na sala e começa a puxar um assunto. Senta ao meu lado, ofereço um pouco de vinho, ela aceita. Bom, vou admitir a coroa... Como é que tá comendo minha filha? Os assuntos que ela pergunta. A sogra... Vou admitir, a coroa bate um bolão ainda. Foi mãe jovem, tem 45 anos. Sentia aquele clima, mas não sabia se era o vinho ou realmente estava ficando quente mesmo. Foi quando ela se aproximou e pediu uma massagem nos ombros. Ah, não. Pronto. A Alice foi os boi com a corda. Matei a véia, diz o parceiro aqui. Véia não, né, cara? 45 anos, vamos combinar. Sim, ele tem 44. Né? Isso faz uns quatro meses e às vezes ainda rola. Agora tô sentindo algo a mais por ela e ela por mim. Já me pôs na parede sobre isso e falou pra eu terminar meu casamento, dar um tempo e depois assumir ela. Diz que seria uma loucura. Não sei o que faço. Bem tranquilo. Me ajudem. Sou fã de todos vocês. Um abraço. Desculpa pelo e-mail longo. Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo, mas tu vai virar pra trás. Mas as idades, as idades de filha e mãe, ele vai virar o padrasto da mulher dele. A filha tem 27 por ano, eu acho que ele tem 44. E a mãe, que é a sogra, que ele tá pegando, 45. É isso aí. Mais a idade. Rolou uma afinidade ali de gerações, né? É. Uma parada assim. Certamente. Tô dizendo, cara, é só organizar esses mesinhos que ela pediu e já vamos passar o Natal com ele, junto com a mãe e a filha. Já nem desmancha o amigo secreto, sacou? Mantenha os mesmos nomes. Isso. Já nem desmancha. Mantenha ele. Não tá legal o clima dessa festa de fim de ano. Manda uma mensagem pro Hulk, jogador também. Ele meio que entende essa coisa. O Hulk é a sobrinha, né? É a sobrinha. Pegou a sobrinha. A sobrinha. Mas é triste isso aí, né? Vamos falar, o Alexandre vai concordar comigo. Que tristeza pra uma família, né, Alexandre? Horrível. Isso é gente fraca de cada ano. Horrível. Imagina, destrói uma família. Destrói uma família. Que vontade de se incomodar. Que isso, uma sogra de 45 anos. Que isso. Tá, mas a culpa também tá na sogra, né? Tá nos dois aqui. Não, a culpa é total dos dois. A culpa tá no Grêmio nessa fase aí, de lanterna. O cara não tinha o que fazer, né, no jogo. A guria de 27 não tem culpa nenhuma ali. Não, a guria de 27. Mas olha, eu gostaria a título de jornalismo, né? Pra gente entender fotos. A foto. A foto da sogra e da família. É isso aí. A foto da família, os três ali, né? Vai que vem a Alessandra Negrina. Ah, daí o magrão tá ferrado. Pois é. Daí o magrão não tem o que fazer. Não, tem o da Flávia Alessandra, né? Vai saber, né? Que louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.